Fenelon Rocha, muito bom dia para você. Bom dia, Tiago. Prazer estar aqui. Muito obrigado por vir. Ô, Fenelon, existe uma noiva sendo cortejada por situação e oposição no estado do Piauí. Quem é? É uma noiva que deve ter um dote extraordinário, aquela noiva que tem um dote tão especial que todo mundo quer ser o noivo, né? Pois essa noiva na pré-campanha política do Piauí se chama João Vicente Claudino. Está sendo buscado tanto pela oposição quanto pela situação. Ontem você falou que o governador Lué Pondias está estreitando essa relação. Está estreitando essa relação. Me disse que vai buscar o encontro com João Vicente Claudino, quer que esse encontro aconteça ainda esta semana. Pois bem, Luciano Nunes ontem mesmo foi conversar com João Vicente Claudino. Também quer estar próximo do João Vicente dentro da estratégia de compor uma chapa pela oposição. Então a gente tem a situação que o João Vicente pode até decidir não ser candidato, mas se ele quiser pode ser candidato. Ou na situação ou na oposição. Está sendo muito cortejado. Fenelon, agora semana passada nós tivemos aqui a presença do ministro das cidades em Teresina, também em Floriano, em Parnaíba, mostrando força do senador Ciro Nogueira. Agora tem outro parlamentar piauiense que mostra força na próxima semana. Na próxima semana não, quinta-feira agora. Já quinta-feira é dia 11. Quinta-feira agora. Quinta-feira agora chega a Teresina, o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab. E vem, obviamente, de mãos dadas com o deputado federal Júlio César de Cavalho Lima. Vai ser o lançamento, Tiago, do programa Internet para Todos, que o governo federal vende como o maior programa de inclusão social do país. E esse lançamento aqui no Piauí vai se dar num espaço absolutamente político, a sede da PPM. Por que a escolha dessa sede? Olha, o Júlio César tem uma relação muito próxima com os prefeitos, é um municipalista e, portanto, ele vai para o cenário dele. Se fortalecer junto a esse segmento, onde ele já tem uma referência importante. Fenelon Rocha, você me traz também informações acerca de algo que poderia atrapalhar uma aliança PT-MDB aqui no estado do Piauí. O governador Wellington Dias tem manifestado preocupação com a posição nacional a ser tomada pelo MDB, ex-PMDB. Então, qual é a preocupação dele? A gente tem no comando do partido o Romero Juca, que tem uma relação hostil, muito difícil com o PT, de confronto mesmo com o PT. Então, chegou-se a temer que o partido poderia tomar uma decisão de proibir alianças do MDB com o PT nos estados. Verticalizando isso, de cima para baixo. Ontem eu tentei um contato com pessoas ligadas à direção nacional do MDB e a resposta foi, não tem nem perigo, não tem a menor chance de isso acontecer. E não tem a menor chance de acontecer porque as alianças locais, em vários lugares, o MDB tem proximidade com o PT. São 10 estados, mais ou menos. E isso vai, se for para uma votação, essa pessoa lá da direção nacional do MDB disse assim, o Juca vai ficar só com os dois votos em dele, de Roraima. Ah, quer dizer que o presidente não tem voto para impor essa condição. Não tem voto nesse aspecto. Nesse aspecto. Os interesses locais vão prevalecer. Então, se depender disso, o governador Wellington Dias pode dormir tranquilo que essa proibição não vai acontecer. Portanto, se ele espera ter o MDB como aliado aqui, através de Marcelo Castro, Temístico Filho, Severo Eulálio, ele deve conseguir esse apoio sim. Está certo, Fenelon Rocha. Muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Prazer. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.